É exatamente isso. Todos esses caminhos que acabam percorrendo, eles são paliativos, né? Todos eles, a meditação, a oração, tudo isso é como se fosse um paliativo, né, cara? Ele resolve momentaneamente ali, mas ele não cessa totalmente. Ele só fica ali um tempo, ali, fazendo um efeito temporário, né? Eu diria que é quase igual você tomar um remédio que você está gripado e depois desse remédio, temporariamente, não significa que você não vai ter de novo uma gripe ou algo do tipo, assim. É só uma analogia bem básica, né? Mas, de fato, é isso, né? Não tem esse caminho, assim, que realmente vai acontecer algo, assim, né? Não é algo exato, né? Tem essas variáveis aí, mas o que acontece é uma coisa momentânea. Momentaneamente, surge efeito, mas, a longo prazo, acaba voltando tudo, a parte psíquica, emocional, volta tudo à estaca zero. Nada disso resolve. Tudo isso que foi construído ao longo do tempo, que é fruto da carência de lucidez, não resolveu. Tudo isso apenas narcotiza ilusoriamente. Narcotiza a dor, que é resultante da carência de lucidez. Então, tudo isso são como que placebos que foram criados por carência de lucidez. Nada disso, da condição de uma mutação psicológica significativa, comprovada. Pra você ver que a coisa é tão foda, Walt, que a gente viveu esse vírus pequeno deslumbre, por mais breve que foi a experiência, quando a gente volta dela, a gente não consegue transpassar isso aí para os demais, né, cara? Porque é uma vivência única. Não tem como você explicar, aí você explica usando conceitos, pô, é uma felicidade única, é um êxtase, é um sentimento de vida, de unicidade, mas, são só conceitos, que nem foi para você, o cardápio não é a refeição, é só vivendo. O negócio é tão fora da mente humana, fora do conceito, que a gente não consegue passar isso aí para frente. A gente tenta usar alguns artifícios, alguns conceitos, para ter um efeito bem mínimo do que é a vivência na hora ali. Não tem como, cara. Só que acho que está fora do âmbito da mente humana, está fora do âmbito do conceito, do cérebro, sei lá, de qualquer tipo de experiência. É igual a morte, ninguém sabe o que é a morte. Só quando a pessoa vive, né, mas quem morre é só mais uma vez, né? A pergunta é, né, cara, se é possível a estabilização desse estado aí, se é possível isso. Porque se você pisa o pé lá e, no mesmo tempo que você está, pô, você cai. Você volta, pô, você cai do paraíso, né? Ah, é uma guarda, né, que a gente está aí, né? Mas, puta, é que nem o Christian Amor te falando. Ele oscilava, né, nesses estados aí. Não sei se é possível a estabilização disso. Não sabemos também, né? Se é possível ou não é possível. Ficar incógnito aí. É que nem eu falei para você, não sei se isso é uma benção ou é uma maldição. Porque um indivíduo que ocorre isso, como que ele vai viver na sociedade de novo, cara? Como que ele vai viver pacificamente desse jeito na sociedade, onde você tem que fazer algo aqui dentro da sociedade aqui, do sistema, para sobreviver, cara? Como que é a vivência após isso? Se a vivência aqui é inserida na sociedade já é difícil, você é condicionado. Imagina descondicionado. Como que é o viver após isso, né? Bom, nós não podemos afirmar que o indivíduo, depois disso, ele está descondicionado. A gente pode até dizer que está semi, semi descondicionado. Um descondicionamento pleno só ocorreria mesmo com esse derrame de lucidez e estabilização dele, né? Caso contrário, o que a gente vê são esses vislumbres em que a gente sempre retorna para a mesma estrutura fundamentada no medo, no cálculo autocentrado, apesar de voltar cada vez mais consciente e cada vez mais rapidamente ciente das ações e limitações dessa estrutura que é fundamentada no medo, na dúvida, no autointeresse? E essa pergunta, ela só surge justamente por causa da carência de lucidez, né? Porque se a lucidez se estabelece, essa pergunta não faz sentido, porque essa lucidez sabe como viver nesse mundo de uma maneira coerente, digna e com real sentido. Não, eu sei, eu digo após a estabilização do estado condicionado de ser, eu digo, não no vislumbre que a gente tivemos, né? Que é, como você falou, é um pontinho preto num pavio, né, cara? De outra forma, eu digo após isso. Eu sei que até essa pergunta aí, ela vem da estrutura, vem da falta de lucidez. Mas como nós já tivemos o pelar, como que é a estabilização e o viver nisso? Eu sei que esse estado aí, quando ele acontece, ele tem, acho que, uma inteligência intrínseca para poder viver e se experienciar no mundo, né? Pois é. O vislumbre não dá condições a gente saber o que seria o viver em sociedade nesse estado que foi vivenciado o vislumbre. Então, é isso que eu quis dizer. Só o papel mostra. Não dá para saber como que é o viver real, né? Porque foi, pelo menos aqui, foi muito rápido, né? Todo o quê? Dois, três dias, no máximo. Não deu tempo de você tirar uma base lógica disso aí, né? Como se fosse uma anestesia mesmo, né, cara? Como se você tomasse medicação e ficasse três dias dopado. Depois, para o seu efeito, você não lembra como que é. Você tem pequenos flechos do que... do estado que você está, velho. Música 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 Música